A Faculdade La Salle realizou vestibular no último sábado. O processo seletivo contou com mais de 100 inscritos. O vestibular da Faculdade La Salle estrela ocorreu sábado. O concurso ofereceu vagas para os cursos de administração, agronegócio, gestão ambiental, gestão financeira, gestão do turismo, processos gerenciais e secretariado. Todos os cursos da faculdade ocorrem no turno da noite, com aulas presenciais. Foram mais de 100 inscritos para esta edição. A novidade ficou por conta do curso de gestão de processos gerenciais. A Faculdade La Salle neste ano, no quarto vestibular de verão que ela oferece, ela traz como grande novidade o curso de processos gerenciais. Que será, de fato, terá como intenção formar pessoas que organizem, construam, desenvolvam os processos de gestão dentro das organizações. Sejam elas gestões, organizações privadas ou públicas. Então, a Faculdade La Salle este ano tem também autorização para oferecer este curso, além do curso de bacharelado em administração, de gestão financeira, de gestão ambiental, secretariado, turismo e agronegócio. A Faculdade vem, aos poucos, se consolidando, trazendo essas novidades para a região. Já esperamos que, no vestibular de inverno, tenhamos aprovado o curso de recursos humanos, gestão de recursos humanos. E, assim, aos poucos, a Faculdade La Salle vai sendo uma nova opção nessa região dos vales, para todos aqueles que querem se qualificar e tornarem-se bons profissionais e bons cidadãos. Esse é o grande objetivo da Faculdade La Salle. E teve candidato com a cabeça na prova e o coração na nova arena do Grêmio. Como um bom gremista, fez a prova e depois rumou a Porto Alegre. Eu escolhi fazer gestão ambiental, né? Porque acreditar que o nicho da questão ambiental está em alta e, cada vez mais, é uma preocupação que a comunidade tem que ter com o meio ambiente. Por isso é que eu escolhi gestão ambiental. E esse vestimento aí significa alguma coisa? Depois da prova, direto para a arena? Exatamente. O pessoal já está na concentração, esperando, só fazer a prova, entrar no carro e rumo à inauguração da arena. E tem como fazer uma prova já com pensamento em Porto Alegre? Ah, vamos tentar dividir. Mas a cabeça está aqui, o coração lá e vamos juntar tudo e, se Deus quiser, na segunda ter o resultado aqui e, hoje à noite, ganhar do Hamburgo novamente lá em Porto Alegre. Pelo jeito, deu sorte, porque o time venceu e Fabiano está como nome na lista de aprovados. A relação dos aprovados está disponível no site unilassale.edu.br barra estrela. E o Hospital Bruno Borna agora conta com um espaço mais amplo para atender aos pacientes da quimioterapia. A inauguração ocorreu com a presença de autoridades e convidados. O HBB acaba de inaugurar as novas instalações do Serviço de Quimioterapia, que integra o COBB, Centro de Oncologia Bruno Borna. A nova sede está situada no quarto andar do CTA, Centro de Tecnologia Avançada, e passou de 407 metros quadrados para 1.422 metros quadrados, sendo considerado, em termos de área física, o maior serviço de quimioterapia do Estado. A inauguração é uma das etapas de um plano de crescimento que foi projetado para o hospital, transformando a instituição num centro de referência no Estado, e até a nível nacional. Atualmente, estão cadastrados no HBB cerca de 3 mil pacientes em tratamento, que provém dos 67 municípios. Com a ampliação, o serviço poderá atender até 5 mil pacientes. A solenidade contou com a presença de autoridades e convidados. E agora você acompanha o comentário do presidente da Rede Vale de Comunicação, Sr. Oswaldo Carlos. Na semana passada, o Jornal Informativo do Vale, pertencente à Rede Vale de Comunicações, completou suas 10 mil edições. Isso significa o envolvimento do veículo inicialmente com o lajado, e hoje com toda a região. Arquivo vivo de atos e fatos envolvendo a comunidade no geral em mais de 30 municípios. Tudo encadernado e à disposição da biblioteca pública da cidade-sede lajado para quem tenha necessidade. Nascemos para participar, juntamente com todos aqueles que buscam o crescimento de seus municípios, para com eles cerrar fileiras como porta-vozes. E desde a nossa primeira edição, estamos cumprindo com aquilo que nos propusemos. E isso não quer dizer omissão, muito pelo contrário, como pensam alguns. Nós usamos o bom senso e com isso estamos fazendo a nossa parte junto àqueles que, como nós, aqui estão para construir dentro do bom senso e da razão. Nossa expansão pelo vale, construída em mais de 40 anos de trabalho, vem produzindo os frutos esperados desde o primeiro ano. O que nos cabe agora é que só chegamos ao pedestal onde estão os melhores diários do interior do Estado, graças à participação das classes em seus mais diversos setores, que nunca nos negaram apoio. Muito obrigado. Até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. É contigo, Rita. Muito obrigada e até a próxima segunda. O Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos desperdem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br Precisa-se Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. Pensando em abrir um negócio? Precisando de mais espaço para a sua empresa? Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóvel mais apropriado para a sua necessidade. Bem-vindo à melhor noite da região! Espaço climatizado! Pub! Camarotes! Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Música Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil! Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil! Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil! Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil! CETEL, sempre mais fácil de comprar! Música